Música Por favor queridos, abra sua bíblia no livro do profeta Isaías capítulo de número 61 Apenas o começo do versículo 1, Isaías capítulo de número 61 Os irmãos que encontraram digam amém Então repita comigo e diga O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Mas forte diga O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim esta noite Porque o Senhor me ungiu Amém Podem sentar queridos, obrigado E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa falar a tua vida nesta noite Queridos, o lema que me foi passado para desenvolver nesta festividade foi A geração de profetas e adoradores da última hora E Deus, através deste texto, nos mostra as características da geração de profetas e adoradores da última hora Unção e missão são as características principais que mobilizará esta geração que é a geração do arrebatamento A Bíblia é linfática A Bíblia está dividida em sete dispensações A primeira dispensação A dispensação da inocência A segunda dispensação Dispensação da consciência A terceira dispensação Dispensação dos profetas Depois a patriarcal Depois a dispensação da lei Agora a dispensação da graça E quando se cumprir o que está escrito na Bíblia Quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja Quando passar este planeta pela grande tribulação Quando Jesus Cristo descer no monte Capítulo 19 de Apocalipse Quando o monte se fender de alto abaixo E vir na coxa de Jesus escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Quando ele implantar o milênio Onde nós reinaremos mil anos de paz com Cristo Aí vai ser estabelecida A tão esperada e última dispensação Que é a dispensação milenar Mas queridos Dentro dessas sete dispensações Nós descobrimos que a Bíblia Está dividida em gerações Diga A Bíblia A Bíblia Está dividida Está dividida Em gerações Em gerações A primeira geração, queridos Ela durou 40 anos aproximado E ela foi justamente Desde a época de Adão Até a pessoa de Noé A segunda geração Ela começou de Noé E foi até Abraão A terceira geração Ela começou em Abraão E foi até a pessoa de Jesus Cristo E a quarta e última geração Começou com Jesus Cristo E foi e é Até os dias de hoje A palavra geração Ela aparece cerca de 248 vezes Em todos os livros contundentes da Bíblia Em todos os 1189 capítulos da Bíblia Entre todos os 31.173 versículos da Bíblia A palavra geração Ela aparece cerca de 248 vezes A palavra geração Ela vem no termo grego Gênera Que é traduzido pelo dicionário Aurélio Guarque de Holanda Um dos maiores dicionaristas daqui Do estado de Alagoas Do Brasil e do mundo Ele diz que geração É o sinônimo de origem Ou de família De acordo com os cálculos dos hebreus Baseado em informações do escritor Flávio José Ele nos informa que geração Eram pessoas que viviam em um tempo restrito De aproximadamente 40 anos de vida e história Como foi o caso da população que viveu Na época de Jesus Cristo As mesmas que chegaram a ver A terrível destruição de Jerusalém Com todos os seus horrores Em uma época de aproximadamente 40 anos A Bíblia é rica em simbologias A Bíblia é rica em tipos e antídipos Todas as vezes que na Bíblia Aparece a palavra fideira A palavra fiqueira Ou a palavra oliveira Está apontando para a nação de Israel Porque eu estou dizendo Que nós estamos envenciando A última geração Porque em Mateus no capítulo 24 E no versículo de número 34 Jesus é enfático ao afirmar Que esta geração não há de passar Sem que todas as coisas aconteçam Jesus no versículo 34 e 35 Enfaticamente ele declara o seguinte Aprendeis pois Esta parábola da fiqueira de Israel Quando já os seus ramos se tornam termos E brocam as folhas Isso fala de uma desenvoltura política Econômica e administrativa Daquilo que nós no patamar da escatologia bíblica Que a doutrina das últimas coisas Defendemos que são os ponteiros do relógio de Deus Os ponteiros que vão indicar Que a meia noite de Deus está chegando Ou seja, que o arrebatamento vai acontecer Meus queridos e meus amados irmãos A fogueira já brotou A videira já floresceu Ele disse, olha Sabei que está próximo o verão Igualmente quando virdes Todas estas coisas acontecer Sabei que ele está próximo Sabei que ele está às portas Ou seja, antes de Jesus Cristo voltar Algo iria acontecer Historicamente Na nação de Israel É impossível compreender Escatologia bíblica Sem conhecer história Meus queridos A nação de Israel É um país tão pequeno Que cabe dentro do Estado de Pernambuco Mas está entre as grandes potências Podências hipéricas A nação de Israel faz parte dos países do primeiro mundo A nação de Israel é rica em petróleo É rica em armas nucleares Israel realmente floresceu É difícil você ver um judeu pobre Parece que aonde o judeu coloca a mão O negócio prospera O negócio dá certo Os homens mais ricos do mundo Eles teriam age judaica O que é isso? Isto é o cumprimento de Gênesis No capítulo de número 12 Que abre a Bíblia com promessas A nação de Israel Olha Abraham Sai da tua terra Do meio da tua parentela Para o lugar que eu vou te enviar Abraham Eis que eu abençoarei os que te abençoarem Eis que eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti Abraham Serão benditas todas as famílias da terra A nação de Israel Genealogicamente falando Ela é descendente de Abraham Deus realmente cumpriu a sua promessa Israel floresceu Israel está tão rica Tão rica Que muitos judeus não conseguem ficar dentro de Israel Por isso que há uma grande proliferação de israelitas Espalhada em todo o mundo Só que interessante Vale observar Que apesar das dificuldades sociais Apesar das dificuldades financeiras Porque o país não comporta tanta riqueza Segundo grandes sociólogos Nos informam Os israelitas estão retornando para sua pátria O que é isso? Isso são os ponteiros de Deus Que estão se aproximando da meia-noite Deixa eu traduzir A volta de Jesus Cristo Ela é profetizada cerca de 1845 Em 45 Vários profetas Profetizaram na sombra Da volta de Jesus Cristo O livro da criação O livro de Gênesis Do capítulo de número 49 E o versículo 10 Tem uma profecia escrita Olha O centro não se arredará de jurar Nenhum legisorador Diante dos seus pés Até que venha Siló Siló significa Aquele que possui a paz Jesus Cristo de Nazaré E a ele obedecerão os povos A primeira parte deste versículo Vem cumprida Para se cumprir as profecias Em Isaías Do capítulo 53 Quem deu crédito A nossa pregação Ou a quem se manifestou O braço do Senhor Pois foi subido Como rei novo Perante ele E como raiz Que sai com a terra seca Não tinha aparência Não tinha formosura Enquanto olhávamos para ele E nenhuma beleza Vimos para que o desejássemos Era desprezado Rejeitado Ombligadores E experimentado Nos sofrimentos humanos E como um de quem Os homens escondem o rosto Não fizemos dele caso algum Mas verdadeiramente Ele foi ferido Por causa das nossas transgressões Ele foi morrido Por causa das nossas iniquidades E o castigo que nos traz A paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Vamos estar A primeira parte se cumpriu Todos conhecem A trajetória da cruz Mas este versículo Tem algo nele Que ainda vai se cumprir Porque na ótica Da revelação bíblica Quando Moisés Escrevia o Pentateuco O Espírito Santo O Espírito Santo trouxe mais uma verdade Nesta profecia Que o homem por nome De Jacob Abençoaria todos os seus filhos Que constituiriam A futura geração E a nação de Israel Mas meus queridos irmãos Eu venho dizer Nesta noite Que todas as profecias Não dá tempo de citar Estão quase que todas cumpridas Indicando que algo vai acontecer Saber que ele está próximo às portas Em verdade A palavra Quem crê na palavra Levante a mão e glorifica Quem crê na píblia Levante a mão e glorifica Esta palavra Não bate passado Olha para o irmão mais bonito Que está ao teu lado Olha para ele Pergunta Você vê o arrebatamento da igreja Queridos Irmãos Nós lemos um texto Interessante O Espírito do Senhor Deus Jeová Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Ungiu para alguma coisa Pastor Ismarrel Ungiu para alguma coisa Meu querido amigo Qual foi o objetivo Desta unção Daqui a pouco Eu quero lhe responder Mas antes Eu quero lhe convidar Para darmos uma volta Dentro De uma nave contextual Do texto Que lemos Nesta noite Queridos Esta época É a época 710 A 680 Desta antes Antes do nascimento De Jesus Cristo A nação de Israel O povo Que presenciou Vários milagres Da parte de Deus Que sentia Liberto A sua proteção O seu amor Os seus cuidados Ao ponto Ao ponto de ouvir A maior declaração Paterna Do Velho Testamento O amor De Deus Para a nação de Israel Na boca Do profeta Isaías O profeta Messiânico No capítulo 49 E o versículo De número 15 Pode Uma mãe Israel Esquecer-se De tanto Do filho Que cria Que não se Compadeça Do filho Do seu Vem Mas ainda Israel Que essa Venha Esquecer Eu jamais Me esquecerei De ti Deus sempre Amou A nação De Israel Deus sempre Se preocupou Com a nação De Israel Dá pra compreender Porque lá em Êxodo No número De número 14 Capítulo Versículo 13 A 31 Quando Israel Estava Diante De uma Verdenda Cercada Por todos Os lados De repente O povo Preocupado Começou A reclamar E dizer Assim como Um filho Reclama Ao seu pai No momento Que está Passando Por princípio De dores Ou talvez Um suposto Problema Abriu a Pó que diz Olha Moisés Será que Não tinha Sepulcro Lá dentro Do Egito Pra nós Sermos Sepultados Aqui amplia o deserto Aí o Senhor Mostrou Seu amor Para Israel Usa a boca Do profeta E pastor Pois é isso Ele abre A sua boca E diz Cheio do Espírito Santo Aqui é Taivos e vende O grande Livramento Que o Senhor Vos dará Neste dia Porque estes Perseguidores Que vocês estão vendo Nunca mais vereis O Senhor Pelejará Por vós Impostos Calarei Pastões Valéu A vermelho Se abriu O povo Passou A pés E juntos Era Deus Livrando Canto Ele na alta A nação De Israel Você lembra Do capítulo De número Quinze Reciclo De número Vinte e três Ao reciclo De número Vinte e sete O povo Agora estava Consente O povo Precisava Saciar Sua sente Mas as Águas De marca Era uma marca Tanto que a palavra Marra Significa marca Mas qual é o pai De família Que vê o seu filho Consente Qual é a mãe De família Que vê o seu filho Consente E não lhe dá água Para beber A bíblia Diz que Deu Ordenou Que jogasse Através Do seu cérebro O leio Nas águas E quando Jogaram O leio Nas águas As águas Amargas Se tornaram Doces Deus Saciou A sede Da nação De Israel Que amor Que cuidado Você lembra Lá em êxodo No capítulo De número Dezezequio Versículo Ao reciclo De número De dez O povo Estava No deserto Com fome Ia comer O que? Não tinha alimento Não tinha comida Começaram A clamar Por comida E a bíblia Diz que Deus Ouviu A Israel Abriu As compotas Do céu Deus Derramou Mandar Mandar Significa O que é isto? É providência Do papai Do céu Qual é o pai Que vê o seu filho Com fome E não lhe dá comida Para comer Você lembra Lá de êxodo No capítulo De número Dezezequio Capítulo Vinte Deus Agora Queria Autenticar Sua presença Paternal Aí Deus Se apresenta A Moisés Do monte Sinária Deus Autentica Sua presença Com o decálogo Os dez Mandamento Dizem Israel 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 Eu estou Presente Eu entendo Ele diz Israel Estou assinando Minha presença Com meu próprio dedo Para provar Que eu estou presente No arraial de chão A maior prova Diz que Deus Dizem que Deus Diz que Deus desceu Dezezequio Mas para esta vitória Você lembra O que está escrito O que está escrito O que está escrito Ele derra o matrudo A Bíblia diz Que a muralha Incluiu Desceu E o povo Passou E conquistou A cidade De Jericó Tantos e tantos Milagres Tantos e tantos Sinais Mas apesar Queridos De tantos Sinais A nação De Israel Deu as costas Para Deus A nação Nesta época De Isaías Estava corrompida Moral Espiritualmente A nação Estava Totalmente Dividida Isaías No capítulo 5 Versículo 7 No capítulo De número 18 Ao versículo 30 A Bíblia diz Que quatro coisas Israel fazia Que entristecia Deu Primeiro Lugares secretos De culto Pagão Foram construídos Para adorar Falsos deuses Segundo O rico Agora Estava tendo O lucro Do pobre Estava ganhando As custas Do pobre Terceiro As próprias Mulheres Estavam negligenciando Estavam negligenciando A sua identidade Cristã e serva De Deus A idade Buscar E prazeres Carnais Enquanto Até os profetas E sacerdotes Estavam dando Bêbados Campaneando Nas ruas Em prol De agradar O seu superior Quem diz isso A situação De Israel É o conterrâneo De Isaías Por nome De Jeremia Ele abre A sua boca Nas lamentações Quando ele escreveu As lamentações Abençoa Jesus A batalha da coitura Quando ele Viu a situação De Israel Diz a Bíblia Ele começa A escrever As lamentações As lamentações Funcionaram Como a pessoa Que tinha perdido O ente querido E começava A escrever Tudo aquilo Que sentia No seu coração Jeremias Está com a palavra Ele abre A sua boca No capítulo 5 Versículo 14 A 18 Os velhos Já não tem Acentos Na sua porta Os jovens Já não tem Mais prazer De cantar Cessou o gozo Do nosso coração Converteu-se Em lamentação A nossa dança E o pior Caiu a coroa Da nossa cabeça Ai de nós Porque todos Nós pecamos Por isso Desmaiou O nosso coração Por isso Se escureceram Os nossos olhos Pelo monte De sião Que está Assolado Andam as raposas Miquelias Do capítulo 6 Conterrâneo De Isaías E Jeremias No versículo 3 Ele se rasga Causado por Deus Força de expressão Deus diz Abafo E diz Israel O que foi Que eu fiz Aonde foi Que eu te enfadei Aonde foi Que eu errei Era como se Deus Tivesse Dizendo Israel Eu não tenho Cumprido As promessas Que eu tenho Que feito Israel Estava Mais confiante Irmão Em alianças Com estrangeiros Do que confia Em Deus Esqueceram Do que está Escrito em provérbios No capítulo 21 Versículo 31 O cavalo Prepara-se Para a batalha Mas a vitória Não vem da lança A vitória Não vem do cavalo A vitória Não vem dos homens A vitória Vem do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Dos exércitos Esqueceram Do que um dos maiores Homens Governam de Israel Por nome de Davi Abriu a sua boca Exato sempre Vinte e cinco E falou Os que confiam No Senhor São como um monte De cien Que não se abala Mas permanece Para todos Sempre Como estão os montes A rota de Jerusalém Assim está O Senhor Dos exércitos Em volta Do seu povo Desde agora E para todos Sempre Sabe o que Aconteceu Israel Estava Desmoralizada Israel Esqueceu Os compromissos Que tinha Contido Deu as costas Para aquele Que mais amava Não existia Mais alegria Não existia Mais festa Isarias Isarias Ai da sua alma Porque Deus Porque Deus Vai prestar A nação de Israel A nação de Israel Caiu Eima terrível Eima terrível Frieza Espiritual Espiritual Por que a nação de Israel Caiu? Porque estava em pecado Onde tem pecado Não tem poder de Deus Onde tem pecado Não tem cura Onde tem pecado Não tem profeta Causado Por Deus Por Deus Em pecado Onde tem pecado Tem separação Onde tem pecado Tem frieza Onde tem pecado Tem coisas Que entristece A Deus Deus Nesta situação Passou Israel Eima Ele procurou A nação Estava corrompida Ele procurou Pessoas Pessoas Que fossem Diferentes Ele queria levantar Em pleno Carlos Uma geração De verdadeiros Adoradores Uma geração De verdadeiros Profetas Uma geração Voltada Exclusivamente Para Ele Uma geração De homens E mulheres Que o sangue Podia estar Nas canelas Mas eles Entregavam Tudo aquilo Que Jeová Mandava Jeová Estava procurando Este clima De desespero Espiritual Sabe o que foi Que aconteceu Quando tudo Ia indo De mal a pior Deus Ele encontrou Homens Esses homens Ele chamou De profeta Profeta É aquela personagem Aquele personagem Que recebe Diretamente De Jeová Entrega Aos homens Não está nem aí Para quem vai receber Ele quer o prazer Dele agradar Aquele que o alistou Para a tarefa Exercer Deixa eu ver Se tem profeta De Jeová Deixa eu ver Jeová me disse Que tem um lugar De profeta Aqui Tem alguns teólogos Glass Que estão dizendo Por aí Que não existe Mais profeta No meio Do arraial Dos crentes Mas eu creio Que existe Disseram por aí Que o último profeta Foi João Batista Eu respeito Naquela época Mas a minha Bíblia diz Que quando Jesus Depois de João Batista Começou a pregar E milagres Começaram a acontecer O povo Prevou e disse Um grande profeta Se levantou Entre nós Não acabou Profeta Coisa nenhuma Porque Jesus Cristo vive E vive para sempre Deixa eu ver A mão de quem Criam profecia Deixa eu ver A mão de quem Criam revelação Deus levantou Jeremias Deus levantou Miquelias Deus levantou Oséias Deus levantou Oséias Homens Compromissados Com Deus Homens Que disseram Não para mentira Homens Que disseram Não para o pecado Homens Que se recusarem De ter uma vida fria Sem sentir A presença De Jeová Olha para o teu Irmão e diga Profeta Que é profeta Adorador Que é adorador Não se incomoda Com o sistema Corrompido Com pessoas frias Com pessoas Calculistas Com pessoas Que não tem compromisso Com Deus Profeta Que é profeta Faz parte De uma geração Diferente Eu não aceito Ser igual A todo mundo Eu não quero Ser mais um Eu quero ser Diferente Deixa eu ver Quem quer ser Diferente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quem quer ser Diferente Olha para a pessoa Mais bonita Que está no telão O importante É ser Diferente O importante É ser Diferente Sabe Pastor Ismael Eu pensava No passado Que era alguma coisa Eu pensava Que vinha alguma coisa Eu dei as costas Para Deus Porque eu disse Não para o que Deus tinha colocado Na minha vida Eu não suportava Me esforçar tanto Para fazer a obra E alguém se levantar E criticar Só quer aparecer Só quer ser Mas será que Não existe mudança Será que O mar sem terra De Nazaré Não pode mudar E transformar Um vaso Meu Deus e Deus Estas pessoas Querem me ver Nas drogas Distante da igreja Quando você está disposto A fazer a diferença Sempre alguém se levanta Para botar um freio No teu ministério Para impedir Você de avançar Proceder e crescer Mas não adianta Quem fez chamada Quem me marca ministerial Entrega tudo Que Jeová Vá montar E quem se levanta Se levanta Para cair Eu vou entregar tudo Que Jeová Está montando Porque o anjo Da igreja Diz Meu filho Entregue tudo Que Jeová Quem quer ouvir A palavra Levante a mão E glorifica o Deus Eu estou capaz De explodir Aqui nesta noite Espiritualmente falando Eu não sei O que vai acontecer Nesta noite aqui Mas o Espírito Santo Quando eu estava De joelho Esta madrugada Cheguei no casa Três horas da manhã E eu estava Dizendo Deus Eu quero uma palavra Dentro deste reino Eu não sei Quem é Que eu vou encontrar lá Eu não sei Quem é Que vai estar lá Mas o teu Espírito Está me inquietando Para eu descer e buscar Enquanto eu estava Orando Jeová Me disse Nitidamente Eu vou fazer Algo diferente Naquele lugar Não é porque Você está Prevento É porque Eu tenho Compromisso Com aquele jovem Aquelas mulheres Aqueles assinantes Que estão ali Eu não vou mudar Muitas histórias Diz o Senhor Nos acessórios Eu perguntei Se você acreditava Em revelação Eu perguntei Se você acreditava Em profeta Eu não sei Se o céu vai descer Ou se a terra Vai subir Mas Jeová Vai descer Aqui Neste lugar Jeová Vai eu Indicar O mistério De jovens Da que Jeová Vai eu Criapina Aqui Se prepare Porque Jeová Vai te pegar Te pegar Te pegar Te pegar E te colocar No novo plano Que ele quer colocar Deus estava procurando Diga Deus Estava procurando Homens e mulheres Que estivessem dispostos A impactar Aquela população Corrompida E avalar O reino das trevas Olha para quem está Do teu lado Estou interagindo com você Olha para quem está Do teu lado E diz Profeta Que é profeta Adorador Quem é adorador Da última hora Aonde ele chega Alguma coisa acontece Aonde ele está As portas se abram Por onde ele passa O milagre acontece Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres Hoje aqui Pessoas que chegaram aqui Disseram Deus Eu quero algo diferente Para poder enxergar O ministério profético De Deus na tua vida E de adorador A primeira coisa Que vai acontecer É você perder as coisas Que você mais é apegado Ninguém pode tomar O lugar de Deus Na sua vida A riqueza não pode Tomar o lugar de Deus Na sua vida A decepção Que você tem Que com alguém Na igreja Não pode tomar A posição de Deus Na tua vida As tuas decepções E teus tramas Porque perdeu Quem sabe as coisas Que você amava Não pode tomar O lugar de Deus O teu dinheiro Não pode O teu diploma Não pode O teu olhar O ciclismo O ciclismo não pode A sua soberba Não pode Nada pode Tomar o lugar De Jeová Porque ele não dá O seu lugar E a sua glória Ele ganha No ano No ano E quem morreu Reusia Elfim Olha Para o teu irmão E diz Se prepare Se você Se você Realmente Que é um mistério Diferente Quer ser um verdadeiro Adorador Um verdadeiro profeta Para impactar Esta geração Se prepare Para perder Se prepare Jeová Vai tirar Tudo aqui Que está te impedindo De ver O que Deus tem preparado Para a tua vida O que Deus tem preparado Para a tua vida No ano Que morreu Reusia Essa vida De Isaías mudou Ele viu O Senhor Era profeta Tinha intimidade Com Deus Como é que o profeta Estava espantado Porque ele viu o Senhor Ser um homem de oração Era um homem que andava Na presença de Deus Tinha que ter intimidade Com Deus Algo impedia ele De exercer o ministério De Deus Na essência Às vezes nós ficamos Nas margens Jeová não nos chamou Para ficarmos nas margens Jeová é ali Para o centro Da vontade E eu digo a Deus E Deus Não abre mão De você Você pode até Ter esquecido Da promessa Você pode Entender as coisas Para a promessa Mas a maior prova Que Deus Vou desistir em você É que você Está nesta noite Aqui na cidade De batalha Para ouvir O que Jeová Tem para falar contigo Tem muita gente Brincando Pastor De ser profeta Tem muita gente Brincando De ser adorador Tem muita gente Que diz Quem manda No meu nariz Sou eu Eu faço O que eu quero Na hora que eu quero Tenha cuidado Você só faz O que quer Até a hora Que Jeová permitir Porque quando ele quiser Ele puxa os olhos E você não Vem por amor Vem ver a cor Na igreja É uma coisa Salta Pula Pinoteia Lá fora Escondido Pastor Faz tudo Que não presta Mas não se pode Ser adorador De qualquer jeito Não se pode Ser profeta De qualquer jeito Tem que ser diferente Olha para o teu Irmã Tem que ser diferente Aí Deus que ama Castiga Castiga o Israel Diga Deus Castiga o Israel Só que o pai Ele castiga o filho Mas filho É corda Do coração Do pai Quem foi que disse Que por que você errou Por que você caiu Por que você falhou Por que você tropeçou Na jornada Por que você se feriu Em algum incidente Na vida Deus deixou De te amar Quem foi que disse Que as promessas Foram apagadas Quem foi o diabo Que disse Que o milagre Não vai mais acontecer Quem foi o diabo Que disse Que Deus não vai cumprir Aquilo que ele projetou Para a tua vida Aleluia Ele apala céu Terra ou mar Mas ele cumpre Que te importe Tudo aquilo Que te prometeu Ele não desistiu De você Profeta Israel clamou Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Clamar Orar Buscar minha face E se arrepender Dos seus novos caminhos Eu vou ouvir Do céu Vou perdoar Os seus pecados E voçará Sua terra Deus Ele usa Isaías Isaías O porta-voz Deus Precisava Capacitar Pastor A nação de Israel Porque não tinha Como vencer A Síria De qualquer jeito Você não vai conseguir A batalha Sozinho Você precisa Você precisa Da ajuda Dele Você precisa De armas Que só ele Pode te dar A Bíblia diz Que ele pega o saco Na sua própria astúcia Se ele viesse Se ele viesse a ser louco Até a loucura dele Seria mais sábia Do que a sabedoria Dos homens Ele é especialista Em usar as coisas Que não são Para confundir as questões Ele tem seu jeito Se eu trabalhar Ele tem os seus milagres Milagres Não se explica milagres E aceita Pelo pé Quantos milagres Deus fez E deu vitória a Israel Deus agora Queria dar uma arma Sobrenatural A nação de Israel Aí Deus usa a boca Do profeta E diz Olha Eu preciso Dar uma arma especial Eu preciso capacitar Esta geração Que se corrigiu Que se arrependeu Que está clamando Que está orando O sistema Está todo corrompido Mas ainda existe Profeta Adorador E remane a sente Eu vou usar Este povo E vou libertá Agora tem uma coisa Eu preciso Dar uma arma especial Para capacitar A vitória Aí a Bíblia Despaixou Que Deus Começa a usar O profeta Isaías Diga Deus Usa O profeta E contagia A nação Aí chega o texto Diz aí As capítulos 7 Versículo 14 E acontecerá A Israel Naquele dia Diz Diz o Senhor Que tirarei Da sua carga Tirarei Do teu ombro Este jugo O jugo No teu pescoço Diga-me E este jugo Vai ser despedaçado Por causa Da unção Por causa Da unção Aleluia Eu não sei se você está entendendo a mensagem Mas eu quero dizer Que foi justamente Cheios da unção Que os israelitas A geração Dos remanescentes Agora Agora Repentido E convertido A receber o poder Para derrotar o mal E os inimigos Neste texto Que nós lemos Nesta noite Neste texto Que foi lido Nesta noite Isaías Ele revela A maior arma Que um profeta Que um adorador Tem que ter Diga a unção Diga a unção Ele abre a sua boca Profeticamente Se referindo a Isaías Ele diz O Espírito do Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para alguma coisa O Senhor Ungiu Para alguma coisa Para que? Para capacitar Aí ele diz Me ungiu Para pregar Boas novas Enviou Me a restaura Os espíritos De coração Contrito A proclamar A liberdade Aos cativos Para tudo isso Acontecer Ele precisava Ser ungido Obrigado Você entendeu Para que serve a unção? Olha para o teu irmão E diz Você entendeu Para que serve a unção? A unção serve Para capacitar Quando a unção de Deus Vinha sobre Israel Vinha para curar As feridas Diga curar As feridas Diga quando a unção De Deus vinha Para Israel Era para curar Enfermedades Você lembra De Jeremias Capítulo 8 Versículo 22 Os soldados Estavam em campo De batalha Feridos O que é que se fazia? Pegava-se Presbitero Carlos Magno Uma coisa chamada Bálsamo de Gilead Bálsamo é azeite Com unção E passava Fricionava Sobre os ferimentos E no outro dia Pastor Roberto Os soldados Os soldados Eram curados Diga a unção Serre também Para cicatrizar Feridas O que é que isso tem a ver Com a geração Da última hora? O que é que finalmente Para encerrar Isto tem a ver Com os atoradores Da última hora? Olha para o teu irmão E diga A unção na Bíblia Para a geração atual Para a geração atual Fala Do derramamento Do Espírito Santo Quem recebia um são Os templos Quem recebia um são Os sacerdotes Quem recebia um são Os reis Quem recebia um são Os profetas Essa unção Ela invadiu No decorrer dos anos Grandes homens Grandes mulheres E os capacitou A realizar feitos E prodígios Que amalaram A estrutura dos homens Davi Cheio da unção De Deus Foi consagrado Para ser rei Israel A Bíblia diz que Salomão 1ª reis 339 Cheio da unção De Deus Ele foi 1ª reis 1ª reis 1ª reis Como Jerônimo Como Jerônimo Saldonarola Como João Olha para o teu Irmão Olha para o teu irmão Diz Estás preparado Para receber um são Quando eu disse esse texto Eu sou franco Para dizer Eu não termino agora Quando eu disse esse texto O Espírito Santo Me inquietava e dizia Para ser mais um Não queira ser mais um Queira ser diferente Não queira cantar por cantar Não queira pregar por pregar Não queira vir para o culto Como mais um Deus está procurando Geração compromissada Geração envolvida Cante na unção Pregue na unção Profetize na unção Ministre debaixo da unção Evangelize debaixo da unção Tudo que você fizer Faça na unção Deus está procurando A geração nova Compromissada com ele Cheia da unção de Deus Basta de perder tipo com besteira Basta de perder tipo com petição É um negócio de inventar É um pregando Eu torço ele Porque o negócio está errado Quando tem um cantando Ele torce para dar errado o hino Quando tem um conjunto Ele torce para dar errado o hino Quando tem um conjunto adversário Ele torce para o negócio está errado Porque só segue Se ele estiver pregando O fogo só sai Se ele estiver cantando Deus só manifesta Se o conjunto dele Ou dela estiver louvando Mas a poder do nome de Jesus Não é tempo para isso Tem lugar para todo mundo Deus está bem nos procurando Quem quer receber a unção Para ser diferente Só quem quer receber o som Se coloque de pé Segura aí meu filho Sabe qual é a palavra de Deus? Para a geração da diferença Para a geração De verdadeiros adoradores e profetas É essa Não perca tempo com besteira Não nos conformeis com este mundo Mas transformai-nos pela renovação de vossa mente Paulo falou Aleluia Olha para quem está ao teu lado e diz Eu só estou aqui Eu só estou aqui Porque eu sou diferente E eu só estou aqui Porque eu faço parte das nações Os verdadeiros adoradores Os verdadeiros adoradores Adoraram o Pai e Espírito E o Pai e Espírito E a verdade Aos verdadeiros adoradores Que estão aqui nesta noite Eu quero convidar você agora Chegou a parte mais importante do culto Fecha os teus olhos agora Você se faz parte dessa geração Você faz parte da geração dos compromissados Dos soldados da última hora Dos remanescentes Dos inimigos da frieza Da incredulidade Uma geração que tem prazer de orar Uma geração diferente Geração preparada pela volta do rei Porque é tempo de xijuar É tempo de orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de vigiar É tempo de receber a sua vontade E o seu poder É tempo de levantar do chameagir É tempo de sacudir a poeira E dar a volta por cima É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender Daquilo que não fez para Deus fazer É tempo de fazer alguma coisa Porque é chegado o tempo Eu sinto a autoridade de Deus Eu estava orando e Deus me disse que ia fazer E ele faz como eu quero na hora Não precisa muita coisa Só precisa da palavra e da ação do Espírito Eu disse que o segredo da luz para a capacidade Olhem para mim Os discípulos pregavam E almas se convertiam Eram verdadeiros adoradores Eram profetas daquela geração Que é a nossa geração Fazem parte também da geração da última hora Quando se cumpriu Joel capítulo 2 lá no livro De Atos Apóstolos Lá no dia de Pentecoste Onde a chuva de Iporã caí E eles receberam o batismo com o Espírito Santo Estavam todos reunidos como nós estamos aqui esta noite Quando de repente vem um vento impetuoso Sobre aquele lugar E todos sem exceção foram cheios com o Espírito Santo E começaram Pedro recebeu o batismo O discípulo recebeu Quando Pedro pregou Depois de batizado Mais de 3 mil almas aceitaram Jesus A unção vem para capacitar Eu respeito os meus irmãos tradicionais Que não acreditam em Jesus Batista na sua Espírito Santo Mas só que Joel Ele falava em duas chuvas A chuva seróide e a temporária A temporária para preparar Para jogar semente sobre a terra Mas ainda tem a chuva seróide Que foi reservada para nós A geração da última hora E esta chuva está caindo em todos os pontos do planeta Neste exato momento do teu tempo Adorando a rede Esta chuva vem para te capacitar A geração do arrebatamento A geração dos verdadeiros adoradores A geração dos profetas da última hora É uma geração cheia do lazeite de Jeová Até a tempo Quem creia em Deus é o meu amado Senhor Amém Segunda pergunta Quem aqui é batizado com o Espírito Santo Só quem é batizado Muito obrigado Quem não é batizado aqui com o Espírito Santo Levante a mão do cara aqui Só quem não é batizado Deixa eu lhe fazer um pé Tem gente que lhes por aí com a sua Jesus só me batiza quando Ele quiser Já ouviu isso? Primeiro A promessa foi dada Você tem que tomar conselho Mas recebereis atos O meu de abertura do Espírito Santo E descerá sobre nós E ser minha espotestia Porque a unção vem para capacitar Unção que fala do terramamento do Espírito Santo No primeiro testamento também Jesus quer te batizar Você precisa tomar posse Terceira pergunta Você crê que Jesus pode te batizar nesta noite? Eu não batizo de quem? Agora tem uma aqui que pode batizar você Você tem coragem de usar a fé Que em geral na mão usou Quando desceu sobre aquele rio E na sétima vez Ele foi durada Tem coragem de publicamente sair do seu lugar Eu sei que Jesus pode me batizar Eu sei que Jesus pode me batizar Você está Mas eu quero que você faça Eu quero que ele me batize Se Jesus batizar sempre Amanhã eu estou pregando Eu vou dizer que ele salva a cor e batize Se Jesus batizar um Amanhã eu vou dizer a mesma coisa Se Jesus não batizar nenhum Amanhã eu vou abrir meus peitos Meus pulmões e vou dizer a mesma coisa Eu vou dizer que ele salva a cor e batiza Porque eu não batizo ninguém Agora eu estou sentindo de orar Para Jesus batizar o meu chão Outra coisa Enquanto as pessoas se aproximam Tem gente Que diz Eu não vou falar a língua estranha Porque eu tenho medo Se essa língua é a alma de Deus Eu não tenho nem que falar a língua da carne Meu filho, o pastor A língua é feita de quem? Aço ou de carros A minha é feita de carne Eu fui batizado com nove anos de idade Eu tinha o mesmo pressentimento O mesmo medo E eu ouvi o pastor dizer Meu filho, a mente Desocupada Disse Martinho Lutero A oficina de Satanás Mas a ocupada de Deus É instrumento que Deus usa Para se comunicar com seus filhos Jesus vai começar a colocar A variedade de línguas em sua mente E você em nome de Jesus Cristo Quando tiver sentido algo Você vai começar Pode se aproximar aqui Mas eu sinto a fé tão grande A que está hoje Que valeu a pena Eu queria, por favor, que o Senhor Seria a sua família A ferramenta é emprestada Aqui tem vários instrumentos da parte de Deus Que Deus vai usar nesse vinho Que muda de forma poderosa Você diz E o que Deus fizer Nesta noite, Senhor Pode ter convicção Que esse que nos for está ciente Que toda a honra e toda a glória é dele Porque ele que dá Ele que toma Ele que faz Ele que levanta Ele que abate E eu quero canalizar para ele Tudo o que ele vinha fazer esta noite Que seja para a glória e honra dele Porque Deus vai descer aqui Cachoeira de azoite Cachoeira do poder Fecha os olhos 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 E começa a adorar Fecha os olhos E começa a abrir a boca e exaltar Fecha os olhos E diz algo para ele Esquece o quarto de provas Esquece tudo E se liga no céu Diga aí Eu quero fazer Perdi desta geração E eu quero receber 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 E eu quero receber